Bom dia, Vandeleia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, família, bom dia, povo de Deus. Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Ronaldo, meu querido Ronaldo, que Deus abençoe você e sua família. Muitas bênçãos na sua vida. Bom dia, bom dia, gente, bom dia a você do Instagram, bom dia a você do Facebook. Bom dia, Jéssica, bom dia. Bom dia, família, bom dia, que Deus abençoe vocês, que esse feriado seja um feriado de muitas bênçãos na vida de vocês. Se você que vai viajar, você que já viajou, que Papai do Céu abençoe vocês, aonde vocês estiverem, viu? Um ótimo dia a todos vocês, pra você, viu, Jéssica? Vandeleia, Vandeleia, é isso mesmo. Deus abençoe você e sua família. Bom dia, Mirelle, Martins, bom dia. Sônia, querida, Juvenal, tudo bem, Juvenal? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou passando vocês. A hora que eu achar que eu devo falar alguma coisa, eu comento pra vocês alguma coisa aqui, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aproveita que hoje é feriado mesmo, né? Mas eu vou estar atendendo daqui um pouquinho, tá? Então, se você quer fazer uma pergunta, faz que eu responda. Me dê um recado sobre a Gis. A Gis. Me dê um recado sobre o meu relacionamento. O relacionamento seu é aquele negócio. Eu não vou falar pra você que é o melhor relacionamento, porque não é, tá? Você é uma mulher que já tá cansada de tomar porrada na vida, e com certeza você tá um pé na frente e atrás. Eu não vejo um relacionamento duradouro. Vai depender muito de você, porque é gato escardal de água quente, tem medo de água fria. E a pessoa também é uma pessoa que é acreditado. É morno, tá? Só vai depender de você mesma pra manter esse relacionamento. Tá muito difícil. Vai depender muito de você, viu, Gis? Que Deus abençoe, viu? Gis. Me dê um recado pro meu relacionamento. Acabei de dizer, viu, Gis? Gis, Gis. Bom dia, bom dia, família. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, gente. Eu sou o Carlinhos Vidente. Bom dia. Avisando vocês que daqui um pouquinho eu vou estar atendendo, viu? A Vívia Silva, ela diz, Carlinhos, eu tô sentindo minhas forças indo embora. Vou explicar o negócio do Cassiante. É que pau que todo dia apanha, todo dia apanha, todo dia apanha. E ele está sendo forte. Todo dia apanha. Uma hora ele cansa. Mas é aí que você tem que buscar força, onde você não tem. É aí que você tem que olhar pros lados e falar, meu Deus, peraí. Eu tenho o Senhor comigo. E quem tem Deus, não morre no meio do caminho. Quem nele acredita, não fica no meio do caminho. Fica despreocupado que você vai dar a volta por cima gigante, viu, Gis? Esse final de ano serão os melhores sinal de ano da tua vida. Com toda dificuldade. Ano que vem, ainda melhor. Dificuldades? Eu terei, você tem. Todos nós têm. Porque de acordo com a situação que o país está entrando, o mundo está entrando, todos nós corremos o risco de tropeçar ali, levantar ali, cair ali, levantar de novo. Então, você tem que descartar isso, tá? Leve, vive o momento e deixa Deus trabalhar o dia de amanhã. Que eu tenho certeza que você vai dar a volta por cima. A Alane Brito não tomou banho. A Alane Brito, pra quem não sabe, gente, é uma psicóloga amiga. Mas o banho que é bom lá não funciona. Ai! Essa Alane Brito eu vou mandar levar ela pro Paraná. Aqui, ó. Paraná, trazer ela pro Paraná. Pedir aos caras que mexem com horta, essas hortas comunitárias. Ali vai tirar esteiro pra poder cuidar das hortas, de todas as hortas comunitárias que tem aqui em Cambé. E na Rio de Janeiro de Londrina, tá? E você que tá me ligando aqui agora, seus piorientos. Obrigado, eu amo vocês, viu? Bom dia, gente. Gisele. Oi, Gisele. Ela tá aqui, ó. Ela fez que não é o Hulk Magreira. Ah! Bom dia, família. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia, gente. Pode fazer a pergunta que eu respondo. Celina Turrini. Ô, Celine Turrini. Tá aqui. Rosa, ô, Rosa, querida. Geni Souza. Maria Elizabeth. Martins da Silva Pinto. Pinta por minha conta. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, família. Sou Carlinhos Vidente. Bom dia. Bete Dorta. Ela disse, adoro você. Muito obrigado, Dete. Bom dia, família. Bom dia, povo de Deus. Sou Carlinhos Vidente. Bom dia. Se vocês têm alguma pergunta, faça. Que eu falo na cara de vocês. Presta atenção na pergunta pra depois não se arrepender, viu? Aqui a língua não tem trapo. Não tem osso. Bom dia, família. Bom dia, povo de Deus. Hoje, a segunda-feira, nós vamos estar fazendo um serviço com frutas. Nós vamos estar fazendo um trabalho espiritual aonde nós estamos fazendo limpeza espiritual. Olha só, gente. São centenas de pessoas que já procuram pra fazer isso. Então, às vezes você vai fazer um trabalho sozinho, aí você vai gastar 3 mil, 4 mil, 5 mil, até muito mais de acordo com o material que você vai gastar. Como nós vamos fazer um trabalho coletivo? O que é um trabalho coletivo? É quando você coloca muitas pessoas num trabalho só. Só que aí você multiplica as quantidades de material de trabalho e as pessoas ajudam pra um trabalhozinho desse tamanzinho. Por exemplo, eu vou explicar. Você vai comprar, tá? Você vai ligar em qualquer lugar aqui da região de Londrina, tá? E comprar, olha só, uma cesta no valor de 250 reais. Isso aí é sem consulta. Você vai pedir a vida amorosa, financeira, profissional, uma casa que você quer comprar ou vender. Ah, Carlinho, eu tenho uma casa, eu tenho uma fazenda, há muito tempo eu não consigo vender. Você vai colocar ali. Carlinho, meu lado amoroso, quero melhorar meu relacionamento, eu gosto de alguém, não sou correspondido. Você coloca ali. Tudo um pedido só. Mas, Carlinho, eu quero fazer uma consulta com você e em seguida fazer tudo. Então, você vai ver o seguinte. Você vai comprar uma cesta no valor de 350 reais. Você vai comprar uma cesta no valor de 350 reais. Aí, 100 reais seria da consulta e 250 você participar do trabalho. E aí, você vai ligar e eu quero participar do trabalho de 2.500 pessoas. Claro, talvez não chegue a 2.500 pessoas. A última vez chegou quase isso. Segunda-feira, nós vamos deitar esse material ao vivo. Para muita gente que não acredita, você vai ver. É ao vivo. Eu vou procurar uma dessas redes sociais que estão aqui. Eu coloco elas duas. O Instagram, o Facebook, eu sei qual for. Eu vou deitar esse material. Eu vou ligar num certo lugar, conversar com uma pessoa que a gente conhece para ele ceder o espaço para a gente fazer esse serviço para vocês. Vai fazer para todo mundo. E aí, o que vai acontecer? Ali, nós vamos ter uma folha com todos os pedidos das pessoas que nos pediu. De trabalho, de tipo de coisa. Claro, se você quiser, que prefere que a gente fale, eu falo ao vivo. Isso aqui trabalha fulana, fulana, fulana. Pediu ajuda, fulana, fulana. Eu falo. Se não quiser, eu vou mostrar para vocês as listas das pessoas que pediram, que não precisa sair todo o nome e nem de onde é. Tem muita gente com um nome igual. E vou fazer o serviço para você. Vou cuidar do seu lado amoroso, financeiro, profissional, negócio. Quando se tratar de vida amorosa, eu vou usar frutas. E champanhe. Tá? Então, presta atenção. E outros ingredientes que a gente não pode falar aqui, que são coisas que não pode... Que é proibido até comprar. Que eu sei muito bem mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Mas vocês vão ver. É gente pôr no fogo, acendendo, e vocês vão estar vendo. Enxofre, tá? E até pólvora vai ter nesse meio. Tá bom? Pronto, já falei. Então, vocês vão ver. Então, preste bem atenção para você entender. Carlinhos, eu tenho uma casa e eu quero vender ela há muitos anos. E eu não consigo. Tá? Eu quero só fazer isso. Eu quero entrar no meu lado amoroso, financeiro, profissional, negócio. Preste atenção. Se você hoje for comprar um material para fazer um trabalho desse, é de 3 a 4 mil. Até mais você vai ter que comprar em alimento, enfim. Para poder... Pelo menos comida aqui é alimento. Ah, o que é que você faz? Você não. Dessa vez, como o grupo de pessoas é muito grande, é um grupo muito grande, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer na segunda-feira. Tá? Com muitas frutas. Vocês vão ver que é um banquete caprichado. Com muito... Com muito champanhe. E outras coisas. Mas que eu não vou falar por aqui, porque senão você sabe, né? Tem muita gente aqui que copia. Então, eu prefiro não fazer isso. Não vou falar... Então, se você quer participar, Carlinhos, eu quero só participar, mas não quero fazer consulta. Aí você vai comprar uma cesta no valor de 250 reais. Tá? Mas, Carlinhos, eu gostaria de falar com você antes. Aí, então, pode falar. Você vai gastar mais 100 reais. A cesta vai ser de 350 reais. Uma cesta no valor de 350. Tá? Aí você vai participar. Fazendo a consulta e participando. Tá? Se você for pedir só pra entrar na sessão de trabalho, participar desse serviço, independente da tua fé e religião, larga a mão de ser tonto ou tonta, o que você vai fazer? Você pode ligar. Eu só quero participar, Carlinhos. Não quero fazer consulta. Beleza. Você vai, simplesmente, comprar uma cesta no valor de 250 reais aqui, no Atacadão de Londrina, ou golfinho aqui de Cambé. Tá? Aonde você quiser. Aí você vai ter que ligar nos telefones pra poder colocar você, pra pegar, pra você passar pra eles, pra quem fazer. Pra você que vai só, que não vai querer consulta. Se é, se você vai fazer a consulta, eu vou atender você. Eu atendo você e eu mesmo que marco o que você pediu. Você vai me dar por escrito pelo zap, eu tenho tudo em mãos. Tá? Então, presta atenção nos telefones de contato. É 11-933-83-1962. De novo. Calma, senhora. Calma, menina. Calma. Não vai atropelar. Calma. Vou repetir. 11-933-83-1962. 11-933-83-1962. Ou 44-99-151-1837. 44-99-151-1837. Mas isso tem que ligar já, porque se ligar pra segunda-feira não tem como fazer mais. Não tem como colocar. Tá bom? Eu vou fazer um fechamento no domingo. Tá? Já priorizando todas as pessoas que nos pediu. Tá? E na segunda-feira, na ideia, tá todo esse material ao vivo. Eu tenho certeza que você não viu isso ainda. Tá? Se não me engano, parece que tem uma bruxa. É bruxa que fala. Desculpe se eu não tô falando mentira. Se eu não tô sabendo explicar. Desculpe, gente. Vim te falar de religião dos outros, da maneira da pessoa trabalhando. Não tô falando nada mal de ninguém. Que eu vi, parece que ela fez ao vivo. Pra quem ela falou? Pra quem foi? Parece que ela fez pra Deolane. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Ficou em 70 mil reais. Só pra vocês entenderem. 70 mil reais a pessoa pagou pra ela. Pra soltar a doutora Deolane. Não tô inventando. Tá? Mas isso é pra quem tem fé. Amanhã, segunda-feira, hoje vocês podem estar ligando nesse telefone que eu passei. e vocês podem participar desse trabalho. Carlinho, eu quero participar. Você liga no Atacadão de Londrina ou você liga em qualquer mercado golfinho aqui de Cambé. Tá? Você compra e eles vão entregar. Presta atenção. É Rua Caigangues, número 192, Jardim Tupi, Cambé, Paraná. Ou você entra em contato com esses telefones e eles simplesmente vão te orientar. Deixa eu explicar direitinho. Porque vocês de qualquer maneira vão ter que ligar. Porque vocês vão ter que deixar o nome, o pedido. Carlinho, eu quero falar da minha vida amorosa. Eu quero de uma pessoa que eu gosto. Agora, deixa eu avisar pra vocês. Tem muita gente que anda iludidos com aquele negócio do namoro fora do Brasil. Deixa eu explicar pra vocês. Você que tem esse tipo de coisa, não entra nessa não que é fria. Ontem mesmo, umas quatro mulheres todo dia eu aviso aqui. Umas quatro senhoras, umas duas se lascaram. As duas estão no meu golpe. Carlinho, tem uma pessoa, é um doce de fora do Brasil, fala comigo direto. Eu vejo a foto dele. Vou mandar a foto dele. Depois eu vou mandar pra vocês a foto da pessoa e a foto da mulher que é cliente minha, que passou a ser cliente, e a foto do rapaz que eles mandaram, se tem capacidade pra você acreditar numa coisa dessa. Só acreditando em Papai Noel mesmo. Tá entendendo? E aí eu dou conselho. Vai perder até a calcinha. Mas não adianta falar. Tá entendendo? O povo é temoso. Tem umas mulheres que é abestralhadas. estralhadas. Ah, mas eu tenho cinco anos falando com ele. Você vê ele? Não. É só por foto. Ah, vai pra pôr que pariu. Vou dar uma porrada na orelha. Desculpa. Mas tem isso. Acredite, gente. Tem isso. Tá? Então, presta atenção. Eu vou tomar um cafezinho que eu também sou filho de Deus. ontem, vocês não deixaram jantar direito. Almoçar muito menos direito. Fui almoçar num lugar que o pessoal não deixava almoçar. Tá? Tô feliz porque o pessoal me conhece, me reconhece. Mas tem hora que eu vou falar pra vocês um negócio, viu? Simone Costa, que ele é lá de Portugal, não é da Itália? É isso mesmo? Essa bandeira é da Itália, gente? É... É Itália. Não é da Itália. Um abraço pra você, Simone. Um beijo, lindona. Aí da Itália, viu? Pioienta, cabiçuda. Rita de Cássia, querida. Bom dia. Bom dia, Ritona. Como é que tá você aí, Rita de Cássia? Pioienta, cabiçuda. Bom dia, família. Bom dia, povo de Deus. Eu sou o Carlinhos Vidente. Um beijo no coração de vocês. Bom dia, gente. Simone, Simone de Pevati. Tudo bem, Simone? Ju Prado, minha querida. Ô, Ju. Neuza Medest... Ah? Peraí, não. Tem que repetir esse nome. Neuza Mendes. Cardoso Pinto. Pinto, eu coloquei pra minha conta. Vítor Monólio. É isso mesmo. Vítor Monólio. Carlinhos, bom dia. Boa semana. Por favor, pode falar sobre meu casamento. Vítor. 29 do 1 de 71. Vítor, eu não sei nem se eu devo falar de casamento. Porque, ultimamente... Com todo respeito, ultimamente eu vejo você vivendo num mundo que... Você é mais mandado do que manda. Vive um momento que não é o seu. Ultimamente, está comendo pão que já amassou na vida. Porque, na verdade, você é uma pessoa que gosta. Mas o relacionamento na sua casa está melhor lá fora do que dentro de casa. Eu não vejo você com aquele desejo, com aquela emoção dentro da tua casa. Às vezes eu vejo você lá fora melhor do que dentro de casa. Precisa ter mais paciência na vida amorosa. Oi, do jeito que você leva a vida. Oi, Vitão. Se você arrumar 20 mulheres, você não fica com nenhuma. Melhorando, chulapo, chulapo. Pra quem não sabe. Chulapo, chulapo. Pra vocês que estão falando comigo aqui, é bubicinha. Tem que melhorar o chulapo, chulapo. Você é um menino novo. Você é um homem aí que está novo, novo, novo. Tem gente aí que com 90 anos tem um tio. Com 94 anos, está fazendo chulapo de manhã, de noite, de dia. Um beijo pro seu tio Candim. Orando pela sua saúde. Então, Vitão, você é um moleque novo e vai prosperar muito. Ano que vem será um ano muito abençoado pra você e pra tua família, na área financeira. Paciência na vida amorosa. Não deixe a sua família atrapalhar o seu casamento, sua união com quem você gosta. Levante a cabeça, menino. Você tem tudo pra brilhar, pioriento. E comigo é assim. É na lata, tá bom? Isso não é consulta, não, viu, gente? Só um tiragosto pra ele. Bom dia, família. Bom dia. Sou o Carlos Vidente. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Você que está chegando agora, eu desejo a você um dia abençoado. Simone Costa, querida. Está dando risada, né? Pio aí, entra. Bom dia, gente. Bom dia. Eu quero mandar um abraço a todo o povo lá de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Quero mandar um abraço pra vocês. O pessoal do Japão. Quero mandar um abraço pra vocês aí do Japão. Quero mandar um abraço pra vocês aí do Japão. Pra Suzy Oca. É triste. A você que está no Japão agora, começo da noite, que Deus proteja vocês, viu? Toda tragédia que eu venho, vai sair dessa cidade. Alguma coisa envolvendo Suzy Oca. Suzy, não sei das contas. Coisa assim. Vocês se cuidam. Tá bom? Que Papai do céu. Que Papai do céu abençoe vocês aí. Ilumine vocês aí do Japão. Próximo a essa cidade. Suzy Oca. Suzy Oca. Coisa assim. E que vocês consigam perceber isso aí três, quatro dias antes. Que esse Deus divino que nós carrega, que ele possa mostrar pra você um caminho, dois, três dias antes disso acontecer. E que as autoridades aí no Japão possam conseguir localizar isso aí a tempo pra que vocês possam se sair daí. Tá bom? Então, infelizmente, vem dessa região, Suzy Oca, Suzy Nasconda, coisa assim. Então, que Deus venha abençoar vocês. Que venha proteger vocês, japoneses, que eu amo vocês de montão. Vocês podem não acreditar. Há vocês que moram em qualquer lugar de outro país, que não é brasileiro. E vocês que são brasileiros. Que Papai do céu ilumine todos vocês. Aonde vocês estiverem, onde são próximas tragédias. Há vocês que estão na guerra. Que Deus possa iluminar vocês que estão em fazendo guerra sem estar na guerra. No meio da guerra sem estar na guerra. Entendeu? Pra mim, a única guerra que tem que existir é uma guerra de amor. É uma guerra de carinho. É uma guerra de luz. É uma guerra de paz. É uma guerra de sem morte. É uma guerra de... A única pessoa, a única alguém que pode receber alguém na morte é Deus. Então, eu desejo a vocês que estão participando de guerra. Sem estar nela. Infelizmente, só estou esperando a bomba cair sobre vocês aí. Então, que Deus abençoe vocês. Proteja vocês. A você que está aí no Japão, mais uma vez. A você que está no Japão. Mais uma vez. Da região próxima a Suzy. Suzy Oca. Suzy Oca. Suzy, não sei das quantas. É onde aconteceu a última tragédia aí no Japão. Será a tragédia do século. Aí no Japão. Será a tragédia do século. Isso eu posso garantir para vocês. Então, eu peço. Peço a Deus, Pai, Deus Poderoso. Que olhe para vocês aí no Japão. Avisar o pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Rio Grande do Sul, principalmente. É a primeira descarga. A maior descarga vai ser no Rio Grande do Sul. Aí vai atingir Santa Catarina, Paraná. Tudo isso vindo de fora. Infelizmente, nós vamos estar passando por uma situação muito difícil nos próximos dias aí. Infelizmente. Então, eu peço a vocês que se cuide. Porque eu também não sei onde eu vou fazer. O que eu vou fazer. Então, é o perigo que nós estamos correndo. Ah! Pode falar. Olha, para vocês verem. Uma coisa puxa a outra. Logo, logo. A maioria dos frangos brasileiros. Quem é dono de granja. Olha só, olha. Quem são donos de granja. Vão tomar muito prejuízo logo, logo. Viu? Com aquela doença do frango. Que vem da galinha. Que vem do galo. Tá? Porque se eu falasse só do frango. Né? Aquela aviária. Tá? Tá vindo por aí. Então, preste atenção. Vai atingir praticamente o mundo. Então, preste atenção. Aquela doença. Aquele vírus que atinge os frangos. Que atinge a galinha. Os donos de aviários. Pessoas que mexem com granjas. Infelizmente, o prejuízo será gigante. Não é só no Brasil, não. É no mundo. Tá? Tá vindo aí aquela doença. Que é dos frangos. De galinha. Então, vocês vão se preparando. Nós estamos se preparando. Porque tá vindo. O problema tá vindo. Mas vem fedendo. Com gosto. Vai aparecer em alguns países fora do Brasil. Logo, logo. E aí, começa a atingir o mundo. Que não é só o Brasil, não. Aquela famosa aviária lá. Então, vocês já podem se preparar. Marca bem essa data de hoje. Quem quiser gravar esse vídeo grato. Vocês ter na mão. Pra quando eu perguntar, vocês falarem assim. Pô, bem o Carlinho falou. Tá bom? Você já deve ver alguém copiando aí. O dia entre hoje e até amanhã. Eu vou copiar. Então, preste atenção. Aquela doença aviária. Onde os brasileiros. Quem é dono de granja. Vai perder muito frango. Tá? Mas muito prejuízo. Tá? Eu vejo valetas e mais valetas em outros países. E no Brasil também pra enterrar frangos. Com aquela doença aviária lá. Que lamentavelmente tá chegando no Brasil. Pra você que não acredita. Grave. E vocês verão já nos próximos dias. Os comentários. Que ela vai começar a atingir logo, logo. Alguns países fora do Brasil. Eu amo vocês. Que Deus abençoe a todos. E mandar um recado. Presidente Lula. A primeira dama. E o senhor dou o recado. Ninguém é obrigado a acreditar em mim. O senhor pode cuidar da sua saúde. E você pode comentar pro povo. Nós brasileiros merece saber qual é o problema da sua saúde. E eu sei. Todo mundo sabe. É hora o senhor comentar pro povo brasileiro. Tá? A doença que o senhor carrega com ela já não é de hoje. Que todos os médicos tentam esconder. É hora do senhor começar a avisar. O povo brasileiro em Boston não tem que dar satisfação a ninguém. Mas não custa nada o senhor avisar as pessoas. O senhor tem uma doença incurável. Porque é com o homem da terra. Mas curável com o homem de Deus. Com o homem de Deus. O homem de Deus pode curar o senhor. Pode acreditar nisso. O homem da terra não. Então. Não custa nada falar. Olha gente. Eu tô com um problema assim, assim, assim. Vai ser mais bonito. Sabe? Assim como o senhor ganhou as eleições. Tá? Assim como o povo votou na sua pessoa. Tá? Então eu vou avisar pro senhor. O senhor, agora até o final do ano, a qualquer momento, terá que aparecer no hospital às pressas. Cuida do que eu tô dizendo pro senhor. Cuida da sua saúde. Alimentar bem. Academia. Caminhada. Viu, presidente Lula? Porque o caldo é grande. E se o senhor brincar, quem vai ficar no seu lugar? O seu vice. Tá bom? E o caldo é grosso. O senhor sabe disso. Mas fala pro povo. Avisa o povo, presidente Lula. Pode falar. Olha, eu tenho um problema sério. Claro que eu não vou comentar por aqui. Eu não soube um besta. Tá? E... Incurar pelo homem da terra. Mas é curar por Deus. E Deus vai te curar. Se você nele acreditar. Mas, hoje, a preocupação de vocês é política. É 2026, é do não sei o quê. E o senhor tá definhando. O senhor percebeu, né? O senhor tá definhando. Tá definhando. Tá diminuindo. Vai virando um palito. E as dificuldades já começam a acontecer nesse mês de dezembro. E eu acredito que o senhor tem que abrir os olhos. Senão, o senhor não vê 2026, 2025. Tá bom, presidente Lula? Um abraço. É o que eu vejo. Tá bom? Eu amo vocês. Ao povo brasileiro. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe. Quero mandar um recado. O Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. Eu tenho orado muito pra sua esposa. Eu tenho orado muito por você e pela sua própria saúde. Eu tenho orado pelo seu carismo. Eu tenho orado pela pessoa que você é. Com a sua família. A coisa mais difícil hoje é uma família. É a coisa mais difícil. De cada um milhão. Então, você é um cara de uma loteria de milhões. Tá? A loteria de milhões. Tá? O carinho. O respeito. A expectativa. A sensibilidade. A maneira de você ser com a sua esposa. Parabéns. Tô orando por ela. E pode ter certeza que ela vai sacudir a poeira. Vai dar a volta por cima. E rápido. Viu? Rodrigo Faro. Eu sou Carlinhos Vidente. Só faço previsões e orações. E Deus vai agir na sua vida que tá me vendo por aqui. Que tem um câncer. A você que tem um problema. Que acha que tá tudo acabado. Quando alguém comentar pra você. Você tem uma doença que não tem cura pelo homem. Ela tem cura por Deus. Amanhã, pra vocês que não sabem. Eu vou retornar ao vivo. Fazendo cirurgias espirituais com o doutor Fritz. Vocês precisam ver a quantidade de gente. Vocês precisam ver. Eu vou pedir pra vocês que não tem fé. Vai lá no Quebra de Rotina. Segue aí o Quebra de Rotina. Que vocês vão ver a cirurgia espiritual que nós fizemos lá com o doutor Fritz. E por aqui. Ao vivo. Por gentileza. Dá um pulinho lá no Quebra de Rotina. Puxa aí, ó. Quebra de Rotina. Aproveita, segue lá. Dá uma olhada. As pessoas comentando o que eles estavam sentindo. O que eles tinham. Se você vai tirar o chapéu, vocês vão ficar assim, ó. Não é Carlinhos Vidente que cura. Quem cura é Deus. E a fé de quem tá do outro lado sofrendo. Aquele que não tem nada, ele vai escojurar. Ele vai falar o que quer. Porque ele já acha que são Deus. E não é verdade isso. Deus é um só. Deus é um só. O problema hoje é que muita gente hoje não acredita nem na Bíblia. Porque tem muitos sem vergonha por aí. Usando a Bíblia pra tomar dinheiro. Pra comprar avião. Pra comprar jatinho. Pra comprar não sei o que. Pra passear pra baixo e pra cima. Fazer fortuna. E lamentavelmente muita gente hoje deixa de ir na igreja. Que não tem nada a ver com isso. Você é burro. Você que não vai na igreja. Tá? A igreja independente dela ser do pastor. Independente dela ser do padre. Não importa onde você tem sua fé. Busque Deus. Pega a mãozinha do seu bebê. Do seu filho. Do seu marido. Do seu namorado. De quem você gosta. Vá à igreja. Eu posso falar pra vocês que eu sou uma viva alma. Uma viva pessoa que já morreu. E tô vivo. E vou dizer ainda mais. Se tiver alguma dúvida. É só vocês puxarem aí. Carlinhos Vidente com Covid. Vocês vão ver. Eu andando de cadeira de roda. Sendo levado com 40, 39 quilos. Nem 40 era. 14 paradas cardíacas. Furaram o meu pulmão. Tá? 56 dias entubado. E hoje eu vou falar pra vocês um negócio. Eu sou um homem mais do que de Deus. Quando diz alguém disso. Fala assim. Olha. Jesus tá voltando. Deus já está com nós há muito tempo. Deus não vai pra lugar nenhum. Deus está com nós. Tá entendendo? É nós que precisamos de Deus. E não Deus de nós. É que muita gente não entendeu isso ainda. Você não é obrigado. Se você estiver dentro da tua casa. Debaixo da sua mesa. E você acreditar em Deus. Ele tá ali contigo. Independente dos maltratos que vêm da sua cabeça. Do seu pensamento. Do que você acha de Deus. Ou deixou de achar. Deus está com nós. Tá? Eu amo vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Vocês têm que ligar. Marca o telefone pra vocês falarem comigo. Quem quiser falar comigo. Carlinhos não acredito em você. Então liga pra mim, sua filha da puta. Vou virar o seu de fundo pra cima. Por favor. Vou virar o seu de cueca pra cima. Olha o telefone. Olha o telefone. 11. 933. 833. 1962. 11. 933. 833. 1962. Ou 44. 999. 151. 1837. E fala. Eu quero participar. Do trabalho espiritual. Que o Carlinhos vai fazer na segunda-feira. Mas eu quero a minha consulta junto. Aí vocês vão comprar uma cesta. No valor de 350. Se você falar. Carlinhos. Eu só quero a consulta. Ou eu só quero a consulta. Você vai pagar uma cesta. No valor de 100 reais. Carlinhos. Eu quero nada mais. Nada menos. Eu quero. Eu quero os dois. É 350. Você vai comprar uma cesta. No valor de 350. Carlinhos. Eu só quero participar do trabalho. Quero conseguir vender a casa. Quero vender a fazenda. Quero vender isso. Vender aquele outro. E eu prometo pra você. Que você vai ser honrado. Você vai ser honrado. Isso eu te garanto pra você. Pode ficar o pau em mim. Na rede social depois. Eu garanto. E você vai assistir ao vivo. Você vai assistir ao vivo. Eu fazendo. Tá bom? Ao vivo. E não vai ter concentração. De receber guia. Nenhum. Você vai ver eu lá. Conversando com vocês. E fazendo o serviço. E vocês vão ver. Como é que Deus me honra. Como é que Deus é grande. Na minha vida. E na vida das pessoas que acreditem. Tá bom? Amo vocês. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ir trabalhar. Que se não o pessoal bate em mim. Que Deus abençoe vocês. Viu? A vocês do Instagram. Obrigado por você estar entrando hoje pela primeira vez. Segue eu aí. Eu sou uma pessoa que sustenta mais de 19 mil pessoas no Brasil. Vocês podem puxar na internet. Vai lá. Ó. Pra quem não conhece ainda. Vai lá. Instituto S.O.S. Carlinhos. Vai lá pra você ver o tamanho das filas recebendo pães pelo Brasil inteiro. Vai lá. Instituto S.O.S. Carlinhos. Vai lá pra você entender. Cuidado pra você não entrar em golpe. Todas as minhas consultas é por videochamada. Não falo por mensagem. Qualquer pessoa que convidar vocês. Olha. Eu tô ocupado com esses vagabundos. Faz. É mentira. Eu só falo por videochamada. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Feriado lindo. 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 Seja com chuva. Com sol. Aonde vocês estiverem. Saiba. Eu amo vocês. De verdade. De verdade.